Vai Dedinho, dá teu show aí É, nega, dá teu show, dá Vai Dedinho Aqui é no meio da rua Vai Dedinho, dá teu show, dá Tá, rapaz Quer Dedinho Vai, canta Hum, neguinho Canta aí, canta Vai briga com o dedo, vai É Dedinho, dá teu recado aí, nega E assim agora vai Canta, né Tá bom Tchau 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 Tchau